Pois é, minha gente, como nós já havíamos previsto, que já era previsto por todos, que o muro já estava com a sua infraestrutura comprometida, com aquela inclinação, mostramos isso na semana passada. Alguns dias depois, no sábado, no último sábado, parte do muro aqui do cemitério central de Rosário veio abaixo. E como a gente pode ver que o muro ainda está selado de cair, a gente vê aqui uma inclinação muito grande na parte do muro do principal cemitério público daqui de Rosário. E até o presente momento, nessa segunda-feira, 10 horas da manhã, ainda não há ninguém da prefeitura aqui para fazer alguma medição, não sabemos se os mesmos já vieram para tentar ver de fato e começar esta obra do muro do cemitério público de Rosário. E aí a gente se lembra do estádio Cerejão, que fica aqui do lado, onde o muro que caiu passou mais de ano para ser reconstruído. E esse problema aqui já tem um bom tempo já, que é observado, inclusive, pela gestão. Reportagens foram feitas aqui, ninguém tomou uma providência, O muro, boa parte dele veio abaixo e agora está aqui a ameaça de cair o restante dele. E até o momento, o poder público, prefeitura, secretaria de infraestrutura, ainda não veio resolver esse, que aparentemente é um pequeno problema. A estrutura que está aqui comprometida não tem nem 30 metros e se encontra dessa forma. Quer dizer, um problema aparentemente simples de resolver e que o poder público ainda não resolveu. Imagine um simples muro de um cemitério, que este cemitério aqui é um patrimônio da cidade de Rosário. Está dessa forma, imagine como está o restante do município. Em plena campanha eleitoral, o que a gente vê é a inoperância, é a falta de compromisso com aquilo que é do povo.